Bom dia meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você for ver esse vídeo, meus amados, esse material aqui, eu tenho que fazer 10 peças dele, então, é o material mais trabalhado, tá vendo, eu tenho essa talbinha aqui, eu aproveitei ela, mas quando eu não tenho, eu o emendo, eu pego 2 pedacinhos de 10, ou de 9 mesmo, sendo mais grossa, tá, eu faço muito com esses caibra aqui, ó, eu pego muito com esse aqui, ele tem 4, eu divido no meio, ele fica um pouquinho menos de 2, aí eu dou a limpada dos dois lados, não passo na panha, é só lixo, aí eu vou, colo e deixo secar bem, e depois eu faço esse trabalho, eu tenho que fazer 10 peças dessa aqui, é uma peça bem vendida, é um comedouro, é um comedouro, ele é vendido a 130, 120, pelo trabalho, ele é simples, mas porém, o trabalho que dá pra fazer, assim, o modelo dele, é uma coisa bonita, e bacana de se fazer, né, eu gosto de fazer, eu gosto de compartilhar com vocês, uma coisa que vende bem, a gente tá fazendo, tá bom, é, aqui, ó, eu já cortei esse aqui, com 40, 45 graus aqui, esse aqui vai me cortar também, essa peça aqui, ó, ela já tá, deixa eu guardar esse aqui rapidinho, vamos por essa aqui primeiro, ó, essa aqui tem 6, essa peça aqui, ela já veio assim, ó, boleada, tá, ela tá com 2 centímetros, ela veio no meio dos alisar, aqui eu tenho as peças de alisar, ó, esse alisar tem 5, 10 milímetros, ele tem 5, ele tá com 40 centímetros de comprimento, tá, eu cortei aqui bastante dele, mas esse aqui não cortei hoje não, já tava cortado já, é pra eu poder fazer mesmo, então, já peguei, esse aqui, vou utilizar também, essa aqui tá com 60, mas você pode tá usando o mesmo pedaço menor, ela tá com 60, 3 e 2, tá, ela tá com 60 e 2 centímetros de comprimento, mas só que eu não vou usar esse aqui pelo menos não, vou usar o pedaço de 25, 45 graus nas duas pontas, ó, vou utilizar esse aqui, vou utilizar esse aqui, e essa aqui, mas essa aqui, ó, ó, tá vendo, eu vou dividir o meio dela aqui, ela tá com 19 e uns quebradinhos, ela tá, essa aqui tá com quase 20, então eu vou chegar aqui, ó, vamos colocar aqui, quase 20, vamos fazer o seguinte, vou dividir não, vamos colocar que essa aqui tá com 20, aí você cola duas pecinhas aí de 9, vai dar 18, não importa, você vem aqui do lado de cá, aqui, ó, ó, vamos colocar aqui, vamos ver aqui 7, que onde vai dar aqui, 7, 7, deixa eu ver quanto que vai ficar aqui no meio, não, vai ficar pequeno, então vamos botar aqui, ó, colocar mais meio pra cá, 6 e meio, ó, 6 e meio aqui, e 6 e meio de lá pra cá, tá, ó, e vai ser assim, ó, ó, aqui, ó, aqui você vai fazer isso no olho, eu vou fazer no olho, dá pra fazer também aí, ó, 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 mas na hora de cortar eu faço mais detalhe, tá, aqui, 6 e meio, aqui eu botei 5 e meio, 6 e meio, é isso aí, aqui, ó, mas aqui eu vou fazer isso aqui, ó, aqui, é, de qualquer jeito que quiser fazer, ó, faz assim, tá, a sua, a sua, o escambaleão sofre com ela, ó, 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 Tchau, tchau. Tá vendo? Isso aqui vai de cada um de vocês aí. Do jeito que vocês quiserem fazer, tá? Tá com 30 centímetros. Vou tirar 4 peças, 4. 10 centímetros de... 10 centímetros. 10 milímetros. E 10 milímetros de greto. Tá? Ó. Aqui é mais fácil do que ali. Porque aqui é reto. Ó. 45 graus. Já tá pronto. Isso aqui vai ser deixado por último, tá? Vamos fechar isso aqui. A gente tem costume de falar aqui em casa. A gente fala com nossas filhas, né? Igual o meu irmão aí falando que... Minha piquititinha e minha neta ainda não, meu irmão. Aquela caixinha eu fiz pra minha filha mesmo. Eu tô velho, mas é minha filha mesmo, tá? Não é neta não. Aí Prínio falou. É não, é filha. Não é neto não. Tá? É neto. É filha. Neto é só Davi. Por enquanto, né? Aí tá vindo... Tyler. Tyler. Ei. Aqui a gente tem costume de falar com as crianças aqui. E elas podem ser tudo o que elas quiserem ser nessa vida. Basta estudar. Basta ter força de vontade. Ai, irmãos, então os irmãos escritas... Ai, Juninho. Ai, seu meu Júlio. Eu acho que eu não consigo fazer. Não consegue sim, né? Não é fácil. Não é difícil, não. Se você não souber fazer, mas tem desejo de fazer, é simples, cara. É simples. É só você ir no material... Onde vende madeireira e pedir pra ele cortar essas peças pra você. Essa aqui você faz a ticotia. Corta essa aqui e faz o encaixe. Aí você fica olhando ele fazer. Porque aí você aprende. Assim que eu aprendi, velho. É Deus e... Primeiramente... A sabedoria que Deus me deu também, né? Que a gente olhar lá e... E as pessoas também que me ajudaram aqui, assim... Deixavam eu entrar na maçonaria dele pra ver. Entendeu? Ó, 28,3 milímetros. Eu vou cortar as pecinhas daqui de 28,3 milímetros, tá? Vou cortar as pecinhas aqui. Tchau, 29,3 milímetros. Agora aqui eu só vou pinar, tá? Mas depois eu vou botar um Um parafuso É que a outra Tá tudo lá, furadeira com a broca Ela montou na caixinha Ó Tem um espaço que a gente bota De lado, bota o outro Ó E aqui Colar um pouquinho mais Simples Tá? Mas é uma coisa que Chama a atenção que é bruto Agora esse aqui, ó Vamos dividir ali Esse aqui O comedor É Aquela peça está com 30 centímetros Em pé Que eu tinha O que eu tinha aqui, eu vou fazer 30 Tá vendo? Dá pra fazer 2 Eu já corto, vou fazer um 2 Aí eu vou botar com 25 A gumieira Mas se ficar baixo O outro eu já faço Mais estreito O telhado Tá? Vamos lá. Tá bom. Entendeu, gente? Vai ficar filé. Vai ficar bem protegido. Então, vai ser isso aí mesmo. Vamos passear para a parte de dentro aqui. Então, cada ponto desse aqui, vamos botar a colinha. O pino aqui, tá, gente? É de 30 milímetros, tá? Ó, eu cortei da outra... Não, não, eu falei. É 25 com 2... Ó, 25 por 3 e 2. 45 graus nas duas pontas. 45 graus, às vezes. Igualzinho. Se eu colocasse menos grau na caída, vai ficar mais alto. É isso que eu quis dizer, tá? Aí você vai acompanhar. O mesmo grau, se você botar aqui... Vamos colocar 35 graus. Ao invés de colocar 45 graus, você bota 35 graus. Aqui, essas aqui também, vai cortar com 35 graus. Tá? Aí vai levantar mais. É isso que eu quis dizer. Eu não vou falar para você que eu vou levantar a peça, mas vai ficar a mesma altura, 30 centímetros. Porém, que o grau vai ser diferente. Vai ser mais alto o grau. É simples, bacana, ó. Como é que está ficando, ó. Agora aqui, ó. É isso aqui, né? É isso aí, ó. Vou travar o pino agora aqui. Vou atarrar. Vai encaixar melhor aqui, ó. Esse aqui, eu ia botar dois ganchos com a corrente por cima, mas só que a minha acabou. Então, ó. É isso aí, ó. Está vendo? Simples, barato. Você pode estar vendendo aí seus sem conto. Esse negócio é um caro, não é barato. Geralmente, a gente vende aí a 80, a 90, 100, e eles vende lá a 300, 300 e pouco. Então, fica a dica para vocês, ó. Um comedor simples, fácil de fazer, com a tico-tico. Eu sou mais a tico-tico, a minha que está quebrada ali, mas eu sou mais tico-tico fazer esses detalhes. Isso aqui que é duro, tá? Isso aqui é garapa. Mas você pode estar fazendo com outra madeira, uma macia. Aí, está beleza, meus amados? Que Deus abençoe o seu dia, seu final de semana. Hoje é uma sextona, né, amor? Que a paz do Senhor venha abençoando cada vez mais a sua vida. Isso aqui sirva para acrescentar na vida de vocês aí. É um negócio bacana. Meu irmão Jário fez um comedouro bacana também. Lá, irmão Jário, que está de parabéns. Eu não mostrei a minha esposa, não. Eu vou mostrar. Fico infeliz mesmo, você está trabalhando aí e vendendo bastante. e vendendo bem. Forte abraço. Que cada um de vocês possa estar vendendo igualzinho eu, Jário, demais aí, Prínio. Vários, vários aí. Valeu. Que Deus venha abençoar grandemente a cada um de vocês. Um forte abraço e um beijo no coração, gente. Valeu.